Magazine Ishizaki Camisetas polo em piquet, 799, tudo em várias cores, vestidinhos para o verão, olha que delícia, em cóton, quanto? 999, tem esse com defeito, falta um pedaço nas costas, com golinha alta, tudo em várias cores, calças, 999, 999 em cóton, olha o que tem de cor, camiseta em viscose, quanto? 999, 999 também em várias cores, blusa com ombreira em viscose, 1,299, 1,299 em várias cores, Para você que é um cara alinhado, assim como o Milton, uma calça em Panamá, quanto? É 2,5, 2,5, olha tem em várias, várias cores, e camisas, camisa estampada, 2,5, olha que estampas legais, o Milton está usando uma, ele mudou, ele não era assim, agora ele é um homem alinhado, conjunto em viscose, olha que lindo, quanto? Já, Vanessa, 2,999, 2,999, 2,999, esse é demais, hein? 2,999, olha que bonito, 2,999 e 2,999, Magazine XA, com a Domingos de Moraes, 2828, no metrô Santa Cruz, na Vila Mariana, telefone 544-4573, domingo 10, 919, promoção até sábado, agora aguarde a volta do japonês, fica sério, não rir? Não aguenta